Muito top Da presente é da Royals Um presente especial aqui ó Só a Gels é sempre carinhosa demais né rapaz Mandou até uns negocinho aqui ó De pôr o perfume em cima da pia Cartinha Vocês deixam aí eu com a minha gororoba Então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo gente Comenta aqui o que vocês acharam É isso de qualquer donada de Israel e Rodolfo Ou Rodolfo que eu estou postando aqui gente Se inscreva no canal se não é inscrito Deixa o seu like E também ative as notificações Para não perder nada do que eu postar aqui no canal gente Então é isso gente Um grande abraço E até a próxima Se você quiser